Pais adotivos? Gente, vai ficar tudo bem. Eu conheço o Paul Kramer, ele tem uma família maravilhosa que vai te dar tudo o que você precisa. Eu quero voltar pra casa. Ei, calma, calma. Ninguém vai te ajudar, você só precisa se acalmar. Deixe-me em paz. Eu preciso mesmo ir pra casa. Então, a delegada Brennan, com o dinome Superman, encontrou um garoto perdido nas montanhas hoje e o resgatou. Resgatou é uma palavra forte, mas sim. Nós buscamos um garoto que estava morando lá na montanha. Podemos mudar o Fint de cela até um criminoso chegando. Como assim mudar de cela? Ele irá para a casa do Bartlow. Não, você ouviu, Bob. Ele está perdido. Ele não vai sobreviver uma noite naquela casa. Nós não temos escolha. Vocês não têm, mas eu tenho. Sinto muito, mas regras são regras. E agora nenhuma de nós tem autoridade para mudarmos o rapaz. Adoção. Isso vai dar tempo a ele até que possamos levá-lo para um lugar seguro. O quê? Ele vai ficar? Não com a gente. Nós não vamos adotá-lo de verdade. É só por um tempo até acharmos uma família onde ele possa ficar definitivamente. Ele precisa da minha ajuda. Senhorita Jessica Hague, meu nome é Lane Beans. Eu sou da empresa Alphagast. O que você tem para oferecer? Segurança, sem falar na chance de ver o seu filho. Você viu o meu filho? A mãe biológica do Fint entrou em contato com a gente. Ela quer custódia integral. Então você e seu marido não tem mais com o que se preocupar. Mas por que tão rápido? Ela não demonstrou nenhum interesse desde que ele nasceu. E agora, de repente, ela não pode viver um dia sem ele? Tem algo errado aqui. Tem algo muito estranho acontecendo. Quem é você? Sou o Fint. Cadê a Jessica? Eu só não quero que ela o machuque. Talvez não possamos fazer nada quanto a isso. O quê? Acha que ele te queria aqui? Ele só te deixou ficar aqui porque a mamãe prometeu que se livraria de você segunda-feira e de manhã. Você não é parte dessa família e nunca será. É loucura a gente estar se envolvendo nisso? Tarde demais agora, não é? Você conseguiria deixar essa história pra lá? Não. Você conseguiria? O Garoto Perdido É loucura a gente estar se envolvendo nisso.